Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, onde eu estou abordando com vocês sobre avaliação da força muscular. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre as manifestações da força muscular e os principais testes para o âmbito do personal trainer, para o âmbito do professor de sala de musculação. Testes simples, baratos, fáceis, alguns são bem rápidos de serem executados para que você consiga ter ferramentas científicas e, claro, que isso possa trazer benefícios para a sua atividade profissional. Que isso possa, inclusive, auxiliá-la também no seu planejamento ao longo do tempo no que se refere à avaliação. Um dos componentes que eu acredito que seja fundamental em toda atuação profissional, principalmente na musculação. A avaliação, prescrição e controle do treinamento. E quando a gente fala de avaliação de força muscular, é muito importante que a gente faça algumas distinções do que é essa manifestação, do que é essa capacidade motora, para que eu possa te explicar testes que vão fazer a sua rotina profissional ser totalmente distinta do que já é. Beleza? Bom, olha só. Em termos de capacidades motoras, nós temos duas formas de manifestação. A manifestação condicionante e a manifestação coordenativa. Isso vem lá do treinamento esportivo. Capacidades motoras coordenativas. Aquelas capacidades que estão vinculadas ao nosso aparelho neural. Coordenação motora, o equilíbrio motor, diferenciação sensorial, ritmo, entre outras. Nas capacidades condicionantes, nós temos os nossos metabolismo energéticos atuando para fazer com que essas capacidades se manifestem no nosso corpo. Manifestem no sentido de movimento. Como, por exemplo, a resistência motora, a velocidade motora e a força motora. Essas três capacidades, elas são condicionantes. Existem algumas divergências na literatura, por exemplo, na velocidade, né? Porque tem componente neural também envolvido. Mas isso é lá das teorias do treinamento esportivo. Eu não vou entrar nisso agora. Eu vou bater direto do que é a força muscular. E, inclusive, já vou elencar aqui no quadro para você testes físicos e vou explicar eles ao longo das aulas. Ok? Alguns dando mais ênfase e outros menos ênfase. Por quê? Porque alguns testes, não é que eles são difíceis, não é que eles são complexos. É que tem um passo a passo maior a ser seguido. Tá bom? Vamos lá. Em termos da força motora, que é uma capacidade condicionante, ela é manifestada pelo conjunto dos sistemas energéticos, nós temos basicamente três formas de manifestação. Existem muitos autores que vão colocar outras divisões de força motora. Eu vou trabalhar com o princípio de que a força é dividida em três formas para o sentido condicional do corpo humano. Então, eu vou dividir, em primeiro lugar, em força máxima. Ok? Ó, força máxima. A força máxima também pode ser manifestada de algumas formas. Como, por exemplo, força máxima dinâmica contendo o movimento e força máxima isométrica. Não contendo o movimento. E nós temos testes que avaliam as duas formas de força máxima. Força máxima dinâmica e força máxima isométrica. Como, por exemplo, dinamômetro isocinético. Você já viu aquela cadeira extensora que o indivíduo faz a força com uma perna só, por exemplo, unilateralmente falando, em que ele imprime uma força máxima e é possível identificar por esse aparelho picos de força, velocidade em newtons por segundo. Então, pode ser analisado várias coisas em relação à força máxima isométrica neste aparelho. Só que é um aparelho caro, um aparelho sofisticado e nem todo mundo tem acesso. Inclusive, basicamente, isso é para âmbito laboratorial ou âmbito científico. No dia a dia, na paulada, na pegada, é difícil você ter acesso a esse dinamômetro isocinético. Mas saiba que ele é padrão ouro, ou seja, a avaliação mais adequada para se analisar a força máxima isométrica. Bom, nesse sentido, então, nós podemos elencar alguns testes, eu vou trazer alguns testes para você aqui, que avaliam a força máxima dinâmica. A força máxima isométrica, por exemplo, no âmbito do personal, pode ser avaliada por meio de um dinamômetro de preensão manual. Ou, por exemplo, um dinamômetro de lombar, que são aparelhos que o indivíduo imprime uma força máxima. Essa força máxima é isométrica, porque é a partir do máximo que o indivíduo consegue sustentar aquela força. E cada aparelho vai fazer a sua mensuração, dependendo da escala utilizada. Como, por exemplo, quilograma-força, que é mais utilizado no dinamômetro de preensão manual. É um aparelho que não é tão sofisticado, dá para você adquirir ele por poucos reais, não é muito caro não. Sem se comparar, por exemplo, a um dinamômetro isocinético. Então, é um teste bastante viável. Mas eu vou focar na força máxima dinâmica, como, por exemplo, o famoso teste de 1RM. Nas próximas aulas, você vai acompanhar, inclusive, todos os procedimentos metodológicos do teste de uma repetição máxima, ou um movimento máximo. Esse teste de 1RM, ele serve para quê? Ele serve para avaliar a força muscular máxima dinâmica. É para isso que o teste serve. E o teste de 1RM tem procedimentos metodológicos mais extensos, o passo a passo dele precisa ser muito rigorosamente seguido. Eu vou mostrar tudo isso para você com exemplos práticos, tabelas de classificação e assim por diante. É claro que nós temos outros testes, como, por exemplo, o teste de 1RM indireto. Você sabia que existe esse teste? Vou até colocar aqui, teste de 1RM, só que este 1RM, dessa vez aqui, vai ser indireto. Só porque, nesse teste de 1RM indireto, o meu aluno, o meu avaliado, ele não vai ser levado ao máximo. Ele vai ser levado apenas ao submáximo. E a partir de equações de estimativa, eu consigo estimar 1RM do meu aluno. Eu consigo saber a força máxima do meu aluno. Então, ele se encaixa com um teste de força máxima, porque por meio dele é possível identificar uma repetição, mesmo que seja indireto, tudo bem? Então, a força máxima, nós podemos identificar por meio desses dois testes, de forma dinâmica, se a gente pensar no âmbito do personal, no âmbito do professor, da professora de sala de musculação. E também nós temos o teste de preensão manual, se você assim preferir, né? A preensão manual é um teste bastante utilizado na população idosa, justamente porque ao passar do tempo, com o envelhecimento, nós vamos perdendo força, inclusive, de preensão manual, de agarrar objetos, de pegar objetos, segurar objetos. E isso é preocupante. Então, a preensão manual, medida, por exemplo, por um dinamômetro de preensão manual, é possível identificar isso. Depois dá uma olhadinha na internet para ver se você encontra um aparelho desse, que seja um custo-benefício bem interessante para a sua realidade, tudo bem? Bom, outra forma de manifestação da força que nós temos, e que é possível encontrar vários testes com classificações para você fazer no âmbito do personal, é a força de velocidade, também chamada de potência. Então, eu vou colocar aqui como força de velocidade. A força de velocidade nada mais é do que a potência, então aqui nós temos a força de velocidade, também chamada de força explosiva, já não curto muito essa nomenclatura, ou potência ou força de velocidade. Também nós temos vários testes simples que analisam o quanto de força e velocidade ao mesmo tempo o avaliado imprime em uma atividade, em um teste, em uma avaliação. Nesse caso aqui, nós temos diversos testes, muitos testes simples, rápidos, baratos de fazer. Como por exemplo, se você quer avaliar a potência ou a força de velocidade de membros superiores, nós temos um teste muito famoso, que é o teste de medicine ball. O teste de medicine ball, ou o lançamento de bola medicinal, é um teste que o indivíduo vai ficar sentado numa cadeira, ou pode ser no chão também, com as pernas totalmente estendidas. Então, não tem um jeito só de fazer, existem diferenças em alguns protocolos, por isso você precisa pegar bem certinho o protocolo que você vai utilizar, para poder repeti-lo ao longo do tempo. O avaliado, ele senta na cadeira ou no chão, segura uma bola medicinal de 2 ou 3 quilos, dá para usar com os dois pesos, 2 ou 3 quilos, e ele simplesmente lança essa bola o mais longe possível. Isso é força de velocidade de membros superiores. Então, ele vai lançar a bola com o máximo de velocidade, com o máximo de força, porque se ele imprimir força com velocidade, a bola vai mais longe. Quanto mais longe, melhor. E isso a gente pode medir por uma fita métrica que está no chão, a distância da cadeira, a distância dos pés, por exemplo, do avaliado, em relação ao seu lançamento. Nós temos esse teste que é simples, muito fácil de fazer, protocolo simples, tranquilo. Outros testes que nós temos também, quando a gente pensa, por exemplo, na força de velocidade, na potência, é os testes que envolvem também a potência de membros inferiores, a força de velocidade de membros inferiores. E aí nós temos os famosos saltos. E aí nós temos o teste de salto vertical, também conhecido como impulsão vertical, o teste de impulsão para cima. Então, é um teste de projeção vertical, do solo para cima. Enquanto que nós temos um outro teste, também de força de velocidade de membros inferiores, que é o salto horizontal. Ou seja, este aqui, por sua vez, tem a natureza de projeção horizontal, para frente. Então, é de 1.0 para frente. Os dois têm protocolos específicos, têm variações também em relação aos seus protocolos. Mas, basicamente, nós temos esses dois aqui, salto vertical e salto horizontal. Esses dois testes são simples e rápidos de serem feitos. E dá também para você calcular a potência dos saltos. E também dá para calcular o índice de eficiência dos saltos. Então, é bem interessante. São testes simples e baratos de serem realizados, de serem feitos. Outro teste bem legal também, inclusive, para musculação é bem bacana, é o índice de fadiga. O índice de fadiga é um teste bem tranquilo de fazer, muito fácil. Eu vou mostrar para você também na prática. E o seguinte, também vou dar algumas sugestões de como você pode otimizar os seus testes. Como você pode montar uma bateria de testes eficiente. O que vai fazer você ganhar tempo e conseguir ter o máximo de informações possíveis da força muscular do seu aluno nas suas diversas manifestações. Essa é a minha intenção com este módulo. Então, aqui ó, força de velocidade, medicine ball, salto vertical, salto horizontal e índice de fadiga. O índice de fadiga é um teste de potência, em que você também pode escolher qualquer exercício. Também tem algumas diferenças nos seus protocolos. Então, eu vou explicar para você como funciona também o teste de força de velocidade. É show de bola esse teste. Inclusive, dá para fazer algumas jogadas aqui também, quando você for fazer teste de 1RM indireto. Eu vou dar essa dica show de bola, a dica de ouro para você, ensinamento de ouro, para você colocar na sua prática profissional. Esses são os principais que dá para a gente utilizar no âmbito do personal, no âmbito do professor, da professora de sala de musculação, tranquilamente. Todos esses aqui, sem problema nenhum. Inclusive, são testes que são bem simples de serem executados. O teste de 1RM que é um pouco mais complexo, digamos assim, mas você vai ver que é seguir o passo a passo, colocar na prática, fazer as classificações, as interpretações corretas dos dados e entregar os laudos para o aluno. Pronto, simples assim, beleza? A outra forma de manifestação da força muscular que eu vou trabalhar aqui seguindo, uma linha de raciocínio da literatura, é a força de resistência. Essa aqui também é muito show da gente trabalhar. Força de resistência. Uma outra forma de manifestação da força motora, e aqui, como você pode observar, entra uma outra capacidade motora condicionante, que eu expliquei para você no começo da aula, que é a resistência motora. Então, veja que aqui nós temos, mais uma vez, duas capacidades unidas. Força e resistência. Assim como aqui, força e velocidade. A força de resistência, nós também temos testes que são amplamente utilizados, inclusive a nível de concurso público. Tem testes aqui que são utilizados em concurso público, como, por exemplo, o teste de salto horizontal, muito utilizado. Tem um teste de força máxima isométrica, que é o teste de barra, que é o teste de barra estática, que o indivíduo faz a barra fixa, passa o queixo da barra e fica em isometria um determinado tempo que está previsto no edital do concurso público, por exemplo. É um teste de força máxima, de força máxima de característica isométrica. Então, veja que tudo isso é utilizado amplamente na nossa realidade profissional, inclusive para concurso público. Força de resistência. Olha que interessante. Nós temos aqui os famosos testes de abdominal. Esse teste aqui eu tenho certeza que você já ouviu falar, que consiste em executar o máximo de abdominais possível dentro de um minuto. Nós temos também o teste, que também é amplamente utilizado, que é o teste de flexão de cotovelo, ou também considerado como teste de apoio. O apoio também é um teste muito utilizado. Esses dois testes, na verdade, eles são bem similares no que são seus protocolos, em termos de tempo, de regras. Então, esses dois testes são testes, sim, para avaliar a força de resistência. E tem outros testes também bem interessantes, que é o teste de resistência muscular localizada no supino reto com barra, que é muito interessante esse teste. Não é o teste de um RM. Não é esse teste aqui. É um outro teste, que tem a utilização de um metrônomo, um dispositivo que dita o ritmo da contração muscular. Muito show de bola. Vou mostrar para você. Temos também esse mesmo teste aqui, o RML, no agachamento, que é sensacional. E tem um outro teste, que ele é um pouco controverso, se ele está vinculado com a força motora, ou está vinculado mais com a capacidade cardiorrespiratória. Independentemente dessa controvérsia, eu vou colocar ele aqui, que é um teste chamado Ruffier-Dixon. É assim que se escreve. É um teste francês. Ruffier-Dixon. Esse teste aqui é uma possibilidade de você analisar a adaptação ao esforço e recuperação ao esforço, por meio do movimento de agachamento. Eu vou mostrar para você, então, esses testes com base na literatura que faz essa divisão. Força máxima, força de velocidade ou potência e força de resistência. O que é força máxima? Força máxima é o quão forte você pode ser. O que é força de velocidade? O quão rápido você pode ser forte. E o que é força de resistência? O quão forte você aguenta ser. Então, essas três formas de força muscular, de manifestação, eu vou mostrar para você estratégias simples para você fazer as suas avaliações no âmbito do personal. Na prática mesmo. Tudo com base na literatura científica. Beleza? E além da força motora, se você quer saber mais sobre outras capacidades, a própria velocidade, a própria resistência à aeróbia, agilidade, capacidade funcional, eu sugiro você adquirir o livro Manual Prático de Testes Físicos. Eu vou colocar ele piscando aqui na tela para você, que é um livro que foi escrito por mim e pelo professor Gustavo Maito. Esse livro tem mais de 60 testes físicos e mais de 40 QR Codes dentro do livro. Ou seja, além da descrição técnica do teste, tem um QR Code, que você vai apontar a câmera do seu celular e vai direto para vídeos exclusivos dos referidos testes. Assim, você aprende também na prática, vendo como que se faz o teste. E isso para todas as capacidades motoras. Agilidade, velocidade, força, resistência e também a parte de capacidade funcional. Tudo com base na literatura científica. Se você quiser esse livro, aproveite que aqui da plataforma você tem frete grátis e ainda uma condição especial. É só entrar em contato para a gente mandar esse livro para você receber no conforto da sua casa. Beleza? No próximo vídeo, então, a gente continua os estudos da avaliação da força muscular com testes físicos validados na literatura que vão auxiliar você a ser um profissional de destaque. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau. Tchau.